E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais vídeo? Dessa vez vamos responder a dúvida do nosso amigo Maurício Carvalho. Meu pai tem 4 medidor, para 4 e o casa, né? Como vou fazer as 4 leituras se tem o mesmo CNPJ? Então vamos ensinar como é que faz, vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então amigo, dessa vez o diferencial que vai ser nas contas não vai ser o CNPJ ou o CPF, né? Como você comentou, a casa do seu pai tem 4 medidores. O que vai fazer diferença então? Vai ser agora o número da instalação, com o mesmo CNPJ ou CPF. Cada instalação vai ser um número diferente. Então, através de cada número de instalação ele vai saber de qual medidor que é, para você fazer a leitura, beleza? É isso aí pessoal, muito simples, fácil e rápido, beleza? Se você gostou do vídeo dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain? Foi!